Fala galera, beleza? Aqui é o João e eu estou aqui para dar a introdução para o vídeo. Desculpa que ele ficou um pouco meio curto, porque eu ainda sou ruim nos Coworks, Minecraft e etc. Vocês viram que mudou um pouco o cenário aqui no quarto? É que estava no meu quarto, ficava eu e minha irmã. Aí ela foi para o quarto dos fundos e eu fiquei com os quartos só para mim. Aí eu virei a cama e ficou assim. Eu achei que a gente ficou melhor. Então, fiquei com o assunto, fiquei com o assunto. Beleza, Dina, a gente está trazendo para vocês mais um vídeo. Bom, galera, eu estou trazendo de novo aqui para o canal e eu estou com o João. Fala aí, João. Fala aí, galera. Beleza, aqui é o João. E por que eu tenho que fazer isso primeiro? Deixa eu aumentar a sensibilidade do mouse para ficar, tipo, cabeça doida. Tá, galera, vamos lá, então. Então, galera, aqui a gente vai... Nossa, está muito alto o DPI, caramba. Está até bugando, calma aí. Então, a gente vai voltar com mais um episódio aqui do Minecraft de Scores. Certo? Errado. Quando a gente, quando tiver a partida, a gente volta. Então, né, já voltamos. Já voltamos. Beleza, galera, voltamos aqui. Voltamos. Já começamos a partida. Ai, começou, começou. Começou, vai. Eu buguei, eu buguei. Calma aí, meu mouse bugou, bugou. Calma aí, está tudo bem. Galera, agora eu vim com o Kit Vora, galera. Peguei o Kit Vora. Olá, lag. Mano, mexi demais no DPI do meu mouse. Beleza, pegando aqui as coisas já. Perfeito. Não, não era isso. Era isso e isso. E o peitoral volta aqui. Pronto. É, agora... Fazer uma crafting table. Pau em cima da árvore. É, eu tenho ligado. Em cima da árvore. É. Que árvore? Árvore de folhas e madeira. Duh. Lá em cima da árvore ou lá em cima da casinha? Em cima da árvore. Tem uma árvore do lado da casinha que... Tem mais um baú, então. É, tem dois. Oxi. Ah, não sei o que subir. Vai. Ah, tá. Agora que eu... Ah, tá. Depois de uma hora... Quase eu perdi o baú, hein, galera. Também eu nem jogo direito. Caraca, tem... Meu Deus. Eu preciso de predas. Eu preciso de duas pedras só pra fazer uma espadinha de madeira. Vou pegar aqui a madeira. Fazer espadinha de pedra já. Ai, precisaria ter feito stick. Mano, eu desacostumei com o DPI do meu mouse. Mano, eu vou cair. Não, eu vou cair. Beleza, aqui as madeiras. Ó, pronto. Coisas feitas. Arruma inventário. Se daqui vai no três, se daqui vai no quatro. Não, uma madeira perdi. Nossa, uma madeira. Oh my God, vai morrer. Nossa, eu vou morrer por causa dessa madeira. Imagina, você morre mesmo? Tipo, faltou alguns blocos pra você chegar no fist, daí você tenta pular e não dar a distância. Imagina. Nossa, aí é sacanagem. Aí o Mindy te tromou. Ah, eu tenho um monte de tanto de madeira aqui, velho. Ai, morri, morri, morri. Nossa. Morreu? Morri porque, ai, eu, nossa, desajustei a câmera. Gente, desculpa. Desculpe. Desculpe. Mas então, galera, se você quiser ver a partida dele, é só você ir lá no canal dele, então já volto. Beleza. Então, galera, agora eu vou continuar aqui sozinho, né? Já que o Mindy morreu. Então. Vou fazer um espadinho de pedra. E eu vou testar ela pro meio já, galera. É, eu vou testar ela pro meio já. Cadê? Por onde eu vou? Acho que eu vou. Tentar acertar aquele maluco assim. Eu vou, tipo, super tentar acertar aquele maluco. Pera aí. Não. Minote, mina. Socorro. Socorro. Ai, meu Deus. Tem gente tacando flecha em mim. Pedro! Oh, my God. Tem uns caras tacando flecha em mim aqui, velho. Maluco ali. Filha da mãe. Cadê ele? Filha da mãe, não! Ah, sua maluco tacou a flecha em mim. E morreu. Ah, galera. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, dêem seu gostei. Pode dar divulgação. Só uma partida? E beleza. Falou.